Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é o Curiosidades Fatal. Roda a vinheta! Atualmente existem dois lados que tentam explicar o ato do adutério, o científico e o religioso. Muitos pesquisadores dizem que o ser humano não foi criado para viver uma relação monogâmica, ou seja, tanto o homem quanto as mulheres acabam procurando em outras pessoas o que não encontram nos companheiros. E isso, segundo eles, é algo completamente normal para o ser humano. A outra linha de pensamento faz uma relação do adutério com forças malignas. Um site na internet voltado para o assunto decidiu falar um pouco sobre esse lado. Foi postado um texto em que o ator fala que forças malignas sempre tentam puxar o lado mais fraco da relação para um relacionamento extraconjugal. O autor afirma que essas forças não agem sem antes fazer uma análise do território. O demônio sonda as fraquezas da pessoa. Com isso, ele consegue achar as brechas por onde irá plantar a desordem. Ele estuda o comportamento do esposo e de sua mulher para ver em qual dos dois ele irá jogar a isca. Segundo o autor, o primeiro sinal de que ele está agindo é quando começam a surgir brigas entre o casal. Muitas vezes os motivos não são suficientes para a discussão. Todavia, a ação maligna é tamanha que pode acabar em agressão física ou algo pior. Depois que as brigas inexplicáveis acontecem, o que vem adiante acaba sendo consequências desses atos. Tanto a esposa quanto o marido deixam de cumprir suas obrigações conjugais e passam a procurar em outras pessoas o que não enxergam mais no cônjuge. Em seguida, após ambos caírem em tentação ou até mesmo terminarem o casamento, a verdade vem à tona. As mulheres lindas vão embora à medida de como vieram do nada. E os homens que antes davam atenção para a esposa viram homens perversos e começam a tratar mal. O autor do texto, no entanto, alerta que o demônio não deve ser culpado por tudo que há de errado na relação. Muitas vezes ele só se aproveita de um espírito enfraquecido que não consegue controlar seus desejos de carnais. Então, reafirme a sua fé em Deus e não se engane com as ilusões da vida, disse o autor desse site. Bom, galera, deixe suas opiniões nos comentários sobre esse texto. Bom, tineiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, vocês já sabem. Não se esqueçam de deixar um like, que é muito importante para avaliar o canal. Se inscrevam no canal caso vocês ainda não forem inscritos. E compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. E desse outro lado aqui vai estar aparecendo o Apoia-se do canal, caso você queira ser um apoiador desse projeto. Bom, galera, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!